E hoje à noite tem a primeira mostra de documentários dos acadêmicos de jornalismo de uma faculdade de Montes Claros. Uma boa oportunidade para quem gosta desse gênero da sétima arte que mostra histórias reais. Imagens e depoimentos que mostram um pouco da história do celeiro de arte do norte de Minas. Os 50 anos do Conservatório Estadual Lorenzo Fernandes foram tema de um documentário feito pela Sandra como trabalho de conclusão do curso de jornalismo. Trabalho no Conservatório desde 1992. Por já ter conhecimento, já optei por trabalhar com esse tema. Mesmo conhecendo bem a história do Conservatório, ela não deixou de se emocionar com o que descobriu ao longo da produção. Me surpreendeu a questão da importância do Conservatório na vida de cada uma delas, na construção da vida de cada uma delas. Isso aí me emocionou demais. Foi também por meio de um documentário que Carlos e Cristine decidiram contar um pouco da vida de um portador de HIV. Depois de ouvir a história, foi algo que aconteceu assim mesmo. Foi uma construção que nós não esperávamos, mas acabou dando muito certo, se encaixou muito bem. Tem uma história muito bonita para ser contada. É uma história de vida de superação, na verdade. É o outro lado de uma pessoa com HIV, por exemplo. Porque geralmente uma pessoa com HIV, o mundo pensa que está condenado à morte, não tem mais como viver, digamos assim. O nosso personagem traz totalmente outra perspectiva de vida, ele mostra que é possível viver, superar. Para alcançar a proposta do vídeo, eles tiveram que sair da cidade. Acabamos encontrando em Varza da Palma, aqui em Norte de Minas mesmo, um personagem que se encaixou na história que nós gostaríamos de contar. Hoje, os apaixonados por documentários vão poder se reunir em uma mostra. Nós conseguimos uma entrevista exclusiva com o Cristiano Asi, que é diretor do documentário do Dia do Galo. Além disso, a gente vai receber o Denis Tundiamantino. Convidamos alunos também, egressos da faculdade, para debater, para falar sobre a produção deles aqui na faculdade também. Então, assim, vai ter a exposição dos documentários deles. E antes mesmo de começar, a mostra tem inspirado pessoas. Américo também é estudante de jornalismo e faz parte da organização do evento. Lidar diretamente com as produções e produtores despertou ainda mais o interesse dele por esse tipo de trabalho. O meu projeto de TCC é a produção de um documentário. Esse contato com outros documentaristas, como o Cristiano Asi, o Denis Diamantino, o trabalho deles inspira bastante. E com certeza eu vou levar para os meus projetos também. Esse assunto é bem interessante mesmo. E o Eupídeo Rocha está aqui conosco, coordenador do curso de jornalismo e comunicação da FUNORTE. Boa tarde, Eupídeo. Bom, primeiro fala para a gente por que fazer um evento para valorizar esse tipo específico de cinema que é o documentário. É porque na realidade o documentário é uma produção que, a partir da realidade, faz uma representação muito precisa do que está acontecendo. E a própria história do documentário inclui N possibilidades. Você pode fazer um documentário que é muito mais próximo de uma reportagem que você está acostumado a ver na televisão e você pode ir além, trabalhando com uma ideia de o que é realidade, o que está sendo representado. Não existe uma fórmula, então? Não, não existe. A criatividade, ela está aí para ser usada. A criatividade, ela é extremamente importante no documentário a partir do momento que você não perde o foco daquele tema que está sendo tratado. Mas as possibilidades narrativas e as possibilidades de estilo e de linguagem são cada vez maiores. Agora, por outro lado, também existe uma maior facilidade, vamos colocar entre aspas essa palavra, para se fazer um documentário, para você fazer a ficção, talvez seja mais caro. Acaba sendo uma porta interessante também para se aprender a fazer cinema com documentário? Sem dúvida, né? Porque o documentário, os custos de produção são bem mais reduzidos quando você trabalha com a ficção, né? Tem um documentário brasileiro que chama Nós que aqui estamos, por vós esperamos, que é feito pelo Marcelo Mazagão. E o Mazagão fez esse documentário com 400 mil reais, porque ele usa imagens de arquivo e praticamente o dinheiro todo foi investido na compra do direito de usar essas imagens. E aí essas imagens, trabalhadas com a criatividade e a narrativa que ele constrói, ele fez um dos documentários que até hoje é um marco dentro do cinema brasileiro, vamos dizer assim. Agora, a volta, os chamados egressos, que já passaram pelo curso e de repente estão lá de volta, participando. É interessante também para a instituição, para a faculdade? Sem dúvida, né? Porque dentro dos objetivos das instituições de ensino superior, o contato para você saber o que está acontecendo com a egressa, o que ele está fazendo, o que ele está produzindo e como é que ele está se movimentando dentro do mercado de trabalho é fundamental. Então, a gente já tem essa tradição de sempre estar convidando, chamando os egressos para poderem dar o depoimento sobre a sua experiência na faculdade e principalmente a relação que eles têm hoje no mercado de trabalho. Agora, fala para a gente qual vai ser o local, o horário, quem pode participar? Bom, o evento é aberto a todas as pessoas interessadas em produção de documentário, né? Ele vai acontecer no Campo São Luís da FUNORTE, na rua Lílio Branche, 787. E a programação se inicia às 19 horas da noite e devemos encerrar ali por volta das 22, 22 e 30. Vai ser realmente bem interessante. Eu fijo muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, então. Boa tarde.